Para o pessoal que não sabe, o pessoal mais novo, como é que houve o falecimento? Como foi o dos acalicados? Nós nunca tínhamos pegado férias na Globo. A gente nunca pegava férias assim. Ficava, às vezes, duas semanas sem gravar. Pela primeira vez, nós pegamos um mês de férias. Mas ele já vinha meio doente. Ele fazia uns regimes malucos que ele não queria engordar. Eu fui engordando também, mas eu fiquei... Mas ele não queria de jeito nenhum engordar. E ele começou a fazer uns regimes. Deixou de comer, comia fígado, sei lá o que ele fazia. Mas comia lá e tal. Ele já estava meio doente na época. E aí pegamos um... Falamos, então, a gente aproveitou as férias. Vamos fazer um filme. O Renato falou, um filme que a gente só entra um pouco no filme. Qual é? A Escola Atrapalhada, que é com Supra, Angélica, Gugu Liberato, o Nil. Vamos fazer um filme com essas coisas que estão. A gente entra de vez em quando e fizemos esse filme. Ali ele estava muito mal. Como ele tinha poucas cenas com o Moço e com o Didi, as cenas maiores dele eram comigo. E eu senti que ele estava... Frágil, né? Aí eu falei, não, deixa que eu faço isso e tal. Vem aqui. Não, aqui se agacha, fica. Deixa que eu vou lá e tal. E eu falei, olha, o Mauro está ruim, rapaz, está muito ruim. Aí fomos lá, você está indo ao médico? Estou ou não, estou com o médico e tudo, mas isso aqui já já estou bom e tal. Aí ele sumiu. Acabou o filme. Ele sumiu. E aí, cadê? Sumiu, sumiu, sumiu. Aí procuramos. Pô, ele não achava na casa dele, não achava em lugar nenhum. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Já estava para voltar ao programa, né? E cadê? O Zacariel sumiu, sumiu, sumiu. Aí uma pessoa falou para a gente, ele está em casa, mas ele não atende ninguém. Ele só atende aqui o fulano, que era um cara que trabalhava com a gente. Ele atende ele. É a única pessoa que ele atende. Aí eu falei, espera aí que eu vou lá na casa do Renato. Peguei meu carro, fui na casa do Renato e falei, Renato, oi. Fui lá na casa do Renato e falei, Renato, eu sei onde está. Eu sei onde o Maurinho está. Ele está onde? Ele está na casa dele. Não está, está. Eu tenho uma pessoa que consegue mostrar que ele está lá. O Renato falou, então vamos lá já. Vamos agora lá. O Renato. Sim, sim. Aí ele falou, então o Maurinho falou, não, mas antes vamos pegar o Mussu. Vamos atrás do Mussu, vamos pegar o Mussu. O Mussu era vizinho meu, por lá perto de mim. Aí nós fomos lá, pegamos o Mussu e fomos nós três para lá. Chegamos lá, o cara falou, não pode dizer que vocês estão aí. Aí foi lá e tal, o cara, ó, é o fulano. Estou tentando me lembrar o nome dele. Era irmão do Ari Leite, que foi um grande comediante. Ele era irmão do Ari Leite, menino. Aí, eu que estava aqui. Quando ele abriu a porta lá, tinha um quintalzinho assim, uma escadinha. Quando ele abriu a porta, ele viu a gente. Aí não deu para... Estava pele e osso. Estava desfigurado. Nós falamos, poxa, não é possível. Então, aí ele falou, não, não, levar para o hospital. Vamos levar para o hospital. Aí ele só saiu dali para o hospital, mas aí não teve volta. Ele já estava bastante debilitado. O Mussu falou, o Mussu não, o Renato falou, vamos pegar e levar para o hospital. Não vamos deixar aqui e tal. Aí pegamos lá e chamamos, avisamos o Boni. O Boni foi muito legal com a gente. Ele falou, não, olha, o melhor hospital aqui é tal, leva ele para lá, deixa com a gente sair, vamos lá. Mas não teve jeito. Ele entrou e não saiu. Foi um... Mas o Chico Anísio, que convenceu a gente de continuar. Sempre o Chico. Sempre o Chico. Novamente na vida da gente. Eu me lembro que o Chico Anísio, uma vez, ele falou para mim assim, vocês vão fazer sucesso a vida inteira. Eu falei, por que, Chico? Ele falou, porque nasce criança todo dia. Não.